O ano de 2020 foi cheio de mudanças. O mundo mudou, você mudou e nós também mudamos. Nós da Central Gospel acreditamos que através do conhecimento, vidas são impactadas e pessoas são transformadas. E como uma das ações do nosso propósito de gerar e fornecer cada vez mais conteúdos de qualidade para você, a Central Gospel se modernizou e apresenta agora a nova logo. Como um design moderno, limpo e atual, a nova logo da editora Central Gospel substituiu o seu antigo elemento espiral pelo ícone de um livro, objeto que faz coesão ao produto que deu vida à nossa empresa e também é a fonte do conhecimento. Junto deste ícone, a nova logo apresenta a letra C de Central e também de Conteúdo, Conhecimento e Colaboração, filares que buscamos entregar com excelência diariamente para você. Juntos, estamos construindo a Central Gospel. Juntos nestes 21 anos, estamos vivendo o nosso propósito de transformar vidas através do conhecimento da verdade que proporciona a vida plena, vida para tantas pessoas. Você faz parte da nossa história. Seja bem-vindo ao novo. Seja bem-vindo à nova Central Gospel. A gente vai se inscrever. 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 A gente vai se inscrever.